Todo mundo na maior felicidade em casa com seus pets, já imaginando, fazendo planos, né doutor César? Eu amo a companhia dos bichinhos e eu quero também, amo também presentes. E se você também gosta de presentes, olha o que a gente tem. A revista Fique Leve, com conteúdo de saúde física, mental e espiritual. Aqui você vai aprender sobre alimentação, sobre a importância da luz do sol, sobre como descansar, pode fazer toda a diferença na sua saúde. E doutor César, é de graça, então é muito bom. É de graça, o público pode pedir acessando novotempo.com barra vida e saúde. Você vai receber na sua casa, você clica ali, preenche os dados da revista e recebe gratuitamente em sua casa como um brinde aqui do nosso programa. E se você quiser, você também pode ligar 012-2127-3121, fala com alguma atendente aqui e você vai poder receber esse presentão pra você. Agora é hora de descobrir com o doutor César como os pets podem beneficiar você que já está vivendo a melhor fase da sua vida, a terceira idade. É agora no Claramente com o doutor César Vasconcelos. Olá, bom ter você aqui no Claramente. E vamos pensar o seguinte, será que pessoas idosas conseguem benefícios em sua saúde mental ao cuidar de um pet ou animal de estimação? Afinal, em muitos casos, os idosos podem ficar sozinhos na sua velhice. Vamos pensar sobre isso hoje aqui, agora. Muitos idosos passam a ficar mais tempo em casa pela falta de companhia, por não mais irem ao trabalho, porque amigos morrem e por isso perdem a sua presença. A energia diminui e assim pode ficar mais complicado saírem de casa para atividades sociais. Assim, ter um animal de estimação pode ser fonte de conforto e companhia para os idosos. Estudos mostram que cuidar de animais pode auxiliar na redução do estresse, diminuir a pressão arterial, animar para a interação social e atividade física. Ter um animal de estimação, que chamamos de pet, ajuda o idoso, porque um animal vive aqui e agora, brinca, se esfrega, se aconchega ao dono. E isso dá uma sensação melhor por auxiliar o idoso a não ficar concentrado no que será o amanhã, a não ter medo do futuro também, coisa que assusta os indivíduos da terceira ou quarta idade. Fazem parte, só para lembrar, da quarta idade, as pessoas com 80 anos ou mais de vida. A sensação de solidão do idoso pode ser melhorada com a presença de um pet e pode ser um auxiliar no alívio de sintomas depressivos. Já que alguns animais se apegam muito ao seu dono, isso favorece o sentimento de ter alguém amável por perto. Além disso, foi verificado por psicólogos que cuidar de um animal, especialmente de cachorros, favorece a melhora da memória em alguns idosos. Uma das razões é que, ao cuidar de um animalzinho, o idoso pode diminuir suas preocupações e concentração em seus problemas físicos, sobre a sua idade avançada e perdas da vida. Se o idoso tem limitações físicas importantes, será melhor escolher um animal de estimação que não exija muito movimento, como o sair para caminhar. Daí pode optar por um pássaro ou um gato. É melhor ter somente um pet para o idoso, porque, tendo mais de um, os animais podem acostumar-se a se relacionar entre eles, deixando o idoso de lado. Sabemos que a união entre seres humanos e animais são poderosas. Uma pesquisa feita em 2015, a chamada pesquisa Harris, mostrou que 95% dos proprietários de animais de estimação admitiram que o seu pet era um membro da família e, assim, contribuindo para a saúde mental de todos naquele núcleo familiar. Os animais de estimação favorecem a alegria e o afeto incondicional. O psicólogo Alan Beck, da Universidade de Purdue, e o psiquiatra Aaron Ketcher, da Universidade da Pensilvânia, conduziram um estudo no qual mediram o que ocorre no corpo de uma pessoa quando adotou um cachorro amigável. Sabe o que eles descobriram e verificaram? As pessoas envolvidas no estudo científico tiveram uma diminuição da pressão arterial, os batimentos cardíacos melhoraram, diminuíram quando estavam altos e a respiração se tornou mais regular. Ocorreu também relaxamento da tensão muscular, que todos esses são sintomas de redução do estresse. Outros estudos têm confirmado os benefícios para a saúde humana de ter um animal de estimação, como um que mostrou que somente 15 minutos de vínculo com um animalzinho favorece uma reação cerebral na qual diminui níveis dos hormônios do estresse e aumenta a produção de hormônios que dão a sensação de serenidade. Se tem verificado que a companhia de longo prazo com pets favorece nos idosos a diminuição de níveis de colesterol, protegendo de doenças cardíacas e de derrames cerebrais. Então, os fatores positivos para a vida dos idosos ao adotarem um animal de estimação incluem os seguintes. Primeiro, ajuda a acalmar, a reduzir o estresse e a ansiedade. Contribui para evitar e tratar a depressão. Serve também de companhia para diminuir a solidão, que como eu falei, no idoso acontece por várias razões. Outro ponto é que se o idoso pode sair para caminhar, se ele está em condições disso, ter um pet como um cachorro ajuda a manter-se fisicamente ativo. E a gente sabe que a atividade física é super importante para a saúde de todos nós e do idoso. Outro ponto é que o pet ajuda na sensação de ser útil para alguém, desse idoso ser útil, porque o idoso tendo um animal para cuidar, ele se sente de valor para aquela criatura animal. Outro ponto é que ter um cachorro em casa que late para estranhos pode servir de alerta e segurança contra ladrões. Também tendo um pet, o idoso pode passear com ele e fazer amizades com outras pessoas, com os pets delas. Pode ir na loja de produtos para animais de estimação, ir ao veterinário e ali favorece o contato social com outros portadores de proprietários de pets. Muitas pessoas que convivem com idosos verificam que quando eles adquirem o pet, geralmente saem do isolamento social e se conectam melhor com o mundo. E os acompanhantes de idosos, parentes ou outros cuidadores, observam que os animais de estimação contribuem para o tratamento de doença da velhice, como a doença de Alzheimer. Se o idoso não está no estágio avançado dessa enfermidade de Alzheimer, ter um pet ajuda porque anima o idoso a cuidar dele e assim se manter conectado e ocupado. Além disso, o fato de os animais não possuírem comunicação verbal e terem forte afeição por quem cuida deles, isso pode ser algo menos difícil para o idoso que passa a ter dificuldades na linguagem. Cuidar de um pet ajuda a estimular o cérebro do idoso. No caso de idosos com alguma incapacidade física, ter um cão treinado para ajudar é uma ótima opção. Cachorros são treinados, a gente está vendo aqui no programa hoje, para ajudar pessoas com alimentações específicas. Eles aprendem a ter paciência e esperar que seu dono consiga fazer uma tarefa, como descer um em fio, subir uma escada. Esses cães adestrados aprendem a abrir uma porta usando uma alça, auxiliam os que precisam de uma cadeira de rodas, fecham portas, pegam a bengala que caiu no chão. Eles ajudam um idoso com alimentações na audição, avisando, por exemplo, quando chega alguém em casa ou se surgiu um barulho diferente. Também ajudam a pessoa com deficiência visual, conduzindo-a, pegando o objeto que caiu no chão. Se você é um idoso ainda ativo, ter um PET ajudará a prevenir a solidão e manterá ligado afetivamente com essa conexão e ajudará na saúde em geral. Se você cuida de um idoso que não está com limitações mentais graves, incentive esse idoso a adotar um PET. Vai ajudar bastante, como a gente viu, em várias funções cognitivas, na sociabilização, na melhora da afetividade, que às vezes está meio deprimido, começa a ficar mais animado com um cachorrinho, um animalzinho. Então, eu espero você aqui no próximo Claramente e faça isso. Cuide do seu PET ou incentive esse idoso a ter um PET. Vai ser bom para a saúde dele. Paz e luz. Ai, que delícia! O programa hoje está tão legal, não é mesmo? E para completar toda a nossa alegria, você vai acompanhar essa receita, essa bolacha de grão de bico, quem diria, né? Com esse toque de cacau de chocolate. E quem vai estar aqui comigo é o adestrador Christian, que você quer saber mais um pouquinho, né? Eu vou puxar mais umas perguntinhas aqui com ele, mas ele vai estar aqui só no próximo bloco. É rapidinho, a gente vai ali e já volta.